Se você vive em solidão Não tem ninguém pra consolar Eu sei de alguém muito importante Que poderá te ajudar É Jesus o meu Senhor, dono do amor Que esta mãe você seja o que for Não existe outro alguém que seja assim Todo o amor Tendo tanto amor pra dar a você e a mim Se o teu mundo é diferente Talvez escuro e tão vulgar É sempre triste o seu viver Só tens motivo pra chorar Se estás sempre abatido Não tem ninguém pra consolar Eu sei de alguém muito importante Que poderá te ajudar É Jesus o meu Senhor, dono do amor Dono do amor Que esta mãe você seja o que for Não existe outro alguém que seja assim Tendo tanto amor pra dar a você e a mim Eu sei de alguém que seja assim E eu sei de alguém que seja assim Legenda por Sônia Ruberti